O que é pior é que na hora da reconquista ele vem com a mesma historinha do Comitê do La Salle. As pessoas não se completam. É isso? E eu entendo, sei lá, a sua necessidade. Se você tem que ir, Lorenzo, vai. Por que não? Eu não imaginava o Murilo sofrendo essas questões namoradas. E aí, se é tão libertário, tipo de amor livre. Inclusive, eu só fui para saber que você e ele não estavam mais juntos do que você do Santiago. É, para o Murilo essas coisas de correr atrás é romântico, sensível. Só que ele nunca dá o braço à torcida. Mas enfim, quando eu contei essa história para o Santiago, nossa, ele me encheu o saco. Imagina, o Santiago já era o oposto. Não confundamos as coisas porque isso se trata de... e de minhas necessidades. Então você acha que essa necessidade é inerente ao homem? Eu não sei se é exclusivamente de homens. Mas eu não sabia que eu não te completava. E agora vou começar a sentir isso. De querer estar com outras pessoas somente por minhas necessidades. Vocês acham que algum de vocês realmente mudou? Sim, eu mudei. Pode estar tendo um caso com você. Não, 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 não! Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você acha que não são por todas as pessoas, especialistas, Não, não, não... Não, 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 não... Música Olha, o que eu sei que eu te falo é Vamos parar ali? Vamos lá Música 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 Só não tomo café repintado Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.